Um dos maiores desafios enfrentados pelas mulheres que desejam estar no mercado de trabalho, seja dentro ou fora de casa, é um local ou alguém que cuide dos seus filhos enquanto ela exerce seu ofício. No Acre, por exemplo, em pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE, 48% da população necessita de creches e o acesso é ainda mais difícil quando se trata de famílias com menor renda. Uma iniciativa que contribui para a permanência da mulher no mercado de trabalho vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre, que publicou esta semana instrução normativa que regulamenta o auxílio babá para seus servidores. O TCE afirma que o intuito é garantir o bem-estar e a valorização de seus servidores. A regulamentação prevê o pagamento de auxílio creche ou babá para servidores efetivos e comissionados. O benefício vai de R$ 570 para cada filho ou dependente matriculado em creche, escola ou pré-escola por meio turno e R$ 885 para cada filho ou dependente matriculado em instituição de período integral. O auxílio vai ser pago para todos os servidores que tenham filho ou dependente do servidor com idade igual ou inferior a seis anos de idade, desde que não estejam matriculados no primeiro ano do ensino fundamental. Caso o servidor queira, pode optar pelo pagamento de uma babá com o recurso. A regulamentação permite ainda a contratação de mais de uma babá, caso tenha mais de um filho. O TCE esclarece que a concessão nessa modalidade especial só é possível desde que sejam contratados profissionais distintos para cada criança.